...independentemente do clube de cada um, todo mundo gosta do São Caetano e vai prestigiar a equipe do ABC Paulista nessa tentativa de ser campeão da Libertadores. O estádio está completamente lotado, são 40 mil pessoas quase para prestigiar o jogo. Número 16, Orteman, é uruguaio, e número 11, Córdoba. No ataque, o número 10, Benítez, e o número 9, Baez, o técnico é Nery Pompido, argentino. Número 11, Adãozinho, número 8, Ailton, número 18, Robert. E no ataque, o número 10, Ana Ilson, o número 9, Somália. Esse é o time do técnico Jair Pisserni. Luiz Felipe Scolari levando todo o seu bom momento emocional, espiritual, momento de um campeão do mundo para a equipe do São Caetano. Que o time do ABC consiga um bom trabalho, representar muito bem o futebol brasileiro na Libertadores, já representou. Que agora consiga coroar essa campanha, quem sabe aí com o título da Libertadores da América do ano de 2002. Vai começar essa disputa de 180 minutos. Hoje o jogo em Assunção, semana que vem no Pacaembu, em São Paulo. Apita o árbitro Horácio Elizondo. Bola em jogo no Defensores El Tiaco. Seu primeiro ataque, Robert recebe pela meia. Faz o passe lá na direita, o apoio do Russo, cruzamento para a área. Olha o toque para o gol! Não, o juiz vai dar toque, ou impedimento. O Ailton entrava dentro da pequena área. Veja aí, estava impedido, né Arnaldo? Impedimento claro. No momento do passe, o Ailton estava na frente, bandeira no alto da tela. Levanta no momento do passe e anula o gol. Muito bem anulado, impedimento. Vai encarando a marcação, tenta chegar no fundo. O Isassi vai atrás dele, Rubens Cardoso consegue cruzar para a área. Passou pelo Somália, bateu para fora, Ailton. É outra boa chegada do São Caetano. O Olimpia ficou com a bola, ficou com a bola, mas em quase cinco minutos, as duas chegadas perigosas foram do São Caetano. O Cleber, e as duas de cruzamento, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Quer dizer, já se mostrou, né? Vai então outra vez para a movimentação. A equipe do São Caetano. E chega bem, olha o Ailton de novo. Bateu para o gol, dessa vez errou o alvo. Importante o Ailton para esse time do São Caetano. É um jogador experiente, é um jogador já rodado, que passou por grandes times, 33 anos de idade. E um jogador como esse, né, Casagrande, uma partida decisiva numa Libertadores da América. Ele chamando o jogo para ele, é importante para o time. Fola, encara, vai para cima. Cercado por três. Acabam não se entendendo com o Anaílson, o Adãozinho explodiu. Olha o Somália, tocou para o gol, o Bandeira vai de novo marcar impedimento. Agora resta saber se na hora do disparo do Adãozinho, o Somália estava mesmo impedido. Ficou um pouco, né, Arnaldo? Impedimento, estava voltando, o Bandeira demorou um pouco a apitar, mas de fato estava impedido, segundo o gol marcado. O Olimpia vai partir para o contra-ataque, boa jogada para o Orteman. Vai o Dininho no lance, botou na frente, o Orteman faz o cruzamento, bola perigosa. Afasta Daniel. Agora sim, uma chegada mais forte da equipe do Olimpia. O Jair Pisserni pediu para o time tomar muito cuidado com essa ação. O amigo está ligado na Globo enquanto você revê aí o lance. Jogada perigosa. O que tem sido decisivo para o sucesso do São Caetano? Você que está acompanhando o jogo e navegando pela internet diz, a união do time, o Jair Pisserni, a diretoria do São Caetano, a ausência de grandes estrelas no time. Qual desses itens você acha que tem sido mais importante para a equipe do São Caetano fazer? Uma imprudência do zagueiro, que não pode ir nessa bola com os braços abertos. Mas o juiz está certo em não marcar nada. Portanto, não houve nada, o lance foi incluído fora da grande área, ao meu ver. Agora o chute do Isassi passando muito longe do gol do Silvio Luiz. Continua agitado, o Nery Pum. Marcucena vai conduzindo a bola pela meia-direita. Belo passe do Marcucena para o chute do Ailton. O goleiro pega. Está a serenidade do Olímpia e não houve mesmo. Mal cobrado o escanteio para fora da área. Não deu nem pressão de jogada ensaiada não. Mas o rebote é do Olímpia, Silvio Luiz. Cai bem, faz a defesa. Dois jogadores ali na cara do Silvio Luiz. Podiam até estar impedidos. Como de fato estavam. Então se tem rebote do Silvio Luiz, não vale o gol, né Arnaldo? A regra é clara. Se a bola entra direto, é gol. Mas se batesse no goleiro e voltasse para o jogador do Olímpia, o juiz teria que marcar impedimento. Esse fica o rebote para a equipe do Olímpia. Bom lance. Olha o chute para o gol. Passa perto a batida do Franco. Bateu de pé esquerdo e levou até agora o momento de maior perigo para a equipe do São Caetano. Bola perigosíssima do Franco. Ele que está substituindo o Quintana. Olha o ataque. Vamos ver. Vamos ver o ataque do Ailton. Tocando boa bola para o Amaílson. Faz o cruzamento para a área. Olha o Somalha antes dele. O da Silva fez o... Olha a boa chegada do time do Paraguai com o Benítez. Pega bem o Silvio Luiz. Jogada perigosa. Benítez bateu para o gol. O Pumpido grita, grita, grita e o time está chegando. O meio de campo do Paraguai, do São Caetano, Casagrande, está dando certo espaço. O Jair estava preocupado com as pontas. Eles estão chegando pelo meio. É, agora começou a chegar pelo meio também. Os dois primeiros... Novo Córdoba. O Henrique da Silva já se mandou lá pela esquerda. Cruzamento perigoso. Passa pelo Silvio Luiz. Toca de cabeça o Rubens Cardoso. Manda para o fundo. Manda para escanteio. Silvio Luiz fez aquela careta ali de quem sentiu que poderia ter cortado o cruzamento. Saiu com o braço meio encolhido. O Rubens Cardoso jogou para fora. A outra semifinal, Palmeiras e Paissandu. Paissandu e Palmeiras em Belém domingo. Olha o Somália. Vai Somália. Grande bola na trave. Lindo o lance do Somália. Foi a primeira que sobrou limpa para o centroavante. Ele limpou bem. Olha que belo drible. Trouxe aqui para dentro. E bateu com o efeito lá de fora do pé direito. Encobriu o goleiro Tavarelli. Ela explode no travessão. Bonito o lance do Somália. E aí o lamento, né? O sentido do Somália. Vai embora, Anahilson. Pode ir para cima. Ajeitou. Trouxe a bola para o pé direito. Para o lado errado. Mas o cruzamento foi bom. Robert bate. Defendeu o Tavarelli. Bela jogada do Robert. A verdade, bela jogada do Anahilson, não é? Deu aquele giro. As imagens mostradas do Pompido e do... Esse é o lance perigoso. Esse é o lance perigoso. Olha o Baez chegar bem para afastar o Russo. Esse é o lance que está preocupando. Pega o rebatido assim. Vou bater para o gol. Bateu para fora. Estava não tendo muita opção o time do Olimpia. Mas a única que tem é perigosa. O problema é esse. São duas assim que dá para perceber essa jogada. O cruzamento da área de qualquer lugar. Ou para ajeitar. Ou para o Baez fazer isso que ele fez. Dominar a bola. E o chute de fora da área. Foram três chutes com esse. E os três foram perigosos. Uma defesa do Silvio Luiz. Uma que passou muito próximo do Franco. Esse ataque ele estava falando do Robert. Horteman bateu para o gol ou bateu para fora? Globo. A gente se vê por aqui. Benítez recebeu. Vem de trás do Franco. Já acertou um bom chute. Arriscou de novo. Outra vez o Franco levando perigo para o goleiro Silvio Luiz do São Caetano. Ele bate bem na bola. Silvio Luiz desviou essa. Mandou para escanteio. De craque para ficar com grana no caixa. Olha o lance perigoso do Benítez. Bateu para o gol. Silvio Luiz. Outra vez perigoso o time do Olímpia. E eles estão batendo de fora. 47 minutos. O árbitro argentino Horácio Elissondo encerra o primeiro tempo. Final de primeiro tempo. 0 a 0. Está bom para o São Caetano. 0 a 0. Até poderia ter saído um golzinho ali. Porque o time criou boas chances. Mas também teve trabalho o goleiro Silvio Luiz. Uma partida equilibrada. Daqui a pouco o show do intervalo. Eu estou aqui agora na Arena Pantanal. Onde na sexta-feira eu ganhei dinheiro num jogo que aconteceu dentro desse estádio. E acima de tudo também mandei para os meus alunos. Quer saber como eu faço para ganhar dinheiro e viver de futebol? O título importantíssimo a ser conquistado. Bola em jogo para o segundo tempo de São Caetano e Olímpia. Falta. Soca a bola para o Andaluzinho. Não podia nem chutar no gol dessa bola. Porque era uma falta em dois lances. O árbitro estava com a mão levantada. Se entra não vale. Se a bola tivesse entrado a gente dá a sua resposta ainda na página da Globo. Cruzamento para a área do São Caetano. Sobe o Dininho. O artemano cabeçou. E o goleiro Silvio Luiz faz a defesa. Até agora não está dando essa pinta, né Arnaldo? E agora o jogo é normal, sem problema. Não tem problema extra-campo. Não há pressão por parte da torcida. Pelo contrário, o ambiente é até calmo demais. Você apitou muito a Libertadores, Arnaldo? Cada guerra que eu apitei, ainda mais no defensor de Otiaco, onde uma vez eu tive que sair preso. Aqui tem um jogador do Olímpia chegando para dividir. Eles estão mordendo mais. E agora chega o perigosamente com o Baez. Que erra o chute de pé esquerdo. Erra e erra por muito. O centroavante Baez. O número 9 da equipe do Paraguai, o Richard Martin Baez, de 29 anos de idade. Pegou muito mal na bola. Sei lá, é mais preocupante esse começo de... O Russo tenta partir para o campo de ataque. Tenta chegar no fundo. Bota a bola na frente. Vai, o Russo faz o cruzamento. Olha o time do São Caetano chegando. Gol! Ailton do São Caetano! 16 minutos e o estádio se transforma em azul. Gol! Grande jogada do Russo! Belíssima jogada do Russo! Botando a bola entre as pernas do marcador. Tendo força, indo para o fundo. Fez o cruzamento com curva. Ailton cabeceou. Para o chão. O Tamarelli chegou para bater na bola, mas não conseguiu desviar. Ela vai para o fundo do gol do Olímpia! Ailton, número 8! O São Caetano abre o placar na decisão da Libertadores. São Caetano 1, Olímpia 0. Para esfriar o torcedor. Olha lá. Pronto, caiu uma garrafa agora. Vem a cobrança do Adãozinho. Boa bola! Olha a chance do gol. A bola vai para fora na batida do Daniel. Saiu mal no gol, o Tamarelli. 20 minutos. Kleber. Oi, Bassan. O Ailton me explicou que agora que pediu para sair, por um motivo tático. Ele acha que com o Malo o time fica mais fechado. Uma explicação um pouco estranha dele aí. Aí o Orteman fazendo o passe no meio. Lopes tentou a tabela. Chega bem agora o Olímpia. Silvio Luiz virou e bateu para o gol. O Camaleiro defesa. Do Silvio Luiz. Olha a cobrança do escateio. Toque de cabeça. Afasta a defesa com o Rubens Cardoso. Ainda tem mais o Olímpia. Lance perigoso. Sai Silvio Luiz. A posição era boa. O Daniel estava mais recuado. Para desespero do Pompido. A final do Mundial Interclubes vai ser em Yokohama, no estádio onde o Brasil foi campeão do mundo contra a Alemanha. Olha que bom. Boa recordação. Ainda está dando cruzeiro na decisão da Copa dos Campeões. Olha a bola para dentro da área do São Caetano. No toque de cabeça, Silvio Luiz. Parece que é a única arma que tem até agora. Até agora não, né? Daqui para frente, então, vai ser isso aí o jogo inteiro. Foi o segundo tempo inteirinho, praticamente. Principalmente depois do gol do São Caetano. Tecnicamente, eu acho que o São Caetano é o melhor. Fez uma melhor partida. Jogou tranquilo. As alterações foram certas. Eu acho que até o resultado... A falta. O Pompido técnico fica de olho. Lá vem ela. Jogada ensaiada. E ela vai embora pela linha de fundo. No chute forte. Bola bem batida pelo inciso. Jogada bem trabalhada, hein? Bela jogada. Deixou totalmente o gol aberto para um jogador que veio de trás. Fez a finta. Eu pensei... Acho que todo mundo pensou que o outro fosse bater. Ele rolou. Deixou todo mundo fora de ação. Agora ela caiu na perna esquerda do inciso, né? Ele é destro. Mas a jogada foi muito bem feita. Muito bem feita. 48. Vai acabar o jogo. Apita o árbitro Horácio Elisondo da Argentina. Fim de jogo em Assunção. Grande vitória do São Caetano. Gol de Ailton no segundo tempo. São Caetano 1, Olimpia 0. Ele cortou para o meio. Lá veio o Cleverson. Vivaldo saiu para o Ronaldinho para a direita do Atlântico. Vivaldo saiu para o Ronaldinho para a direita do Atlântico. Vivaldo saiu para o Ronaldinho para a direita do Atlântico. Vivaldo saiu para o Ronaldinho para a direita do Atlântico. Vivaldo saiu para o Ronaldinho para a direita do Atlântico. Vivaldo saiu para o Ronaldinho para a direita do Atlântico. Vivaldo saiu para o Ronaldinho para a direita do Atlântico. Vivaldo saiu para o Ronaldinho para a direita do Atlântico. Vivaldo saiu para o Ronaldinho para a direita do Atlântico. Legenda por Sônia Ruberti